Não importa se você está na vanguarda ou na retaguarda, ou se é um soldado raso ou montado, todos estão na mesma batalha de vida ou morte, tudo em nome da vitória. E essa é a natureza de um exército. Fala guerreiros, como vocês estão? Renan aqui na área, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás. E hoje, dia de review de Kingdom, Kingdom Arcus. Temos aqui a parte 2 da campanha de KO, então vamos finalizar essa campanha, porque está demais. Trouxe novamente uma narrativa bem bacana para vocês, emergirem totalmente na história e relembrarem sobre Kingdom. Antes de mais nada, então, se inscreva no canal, ativa o sininho e fica com a gente. Está linkado no card a parte anterior, se você ainda não viu. Vai lá e volta aqui, porque vamos com tudo depois da vinheta. No último vídeo, a grande cena final foi o ataque de Kyokai salvando o rei. E isso surpreendeu momentaneamente a todos. Mas não havia tempo para se impressionar, pois Shin e companhia estavam em meio a um rápido avanço se infiltrando dentro das linhas inimigas. O ataque prossegue, a cavalaria na frente enquanto Shin e a infantaria vinham atrás. Mas isso não era nada fácil, pois lanças continuavam surgindo e derrubando vários homens ao seu lado. Heki, por outro lado, também tentava motivar os homens, mesmo estando com enorme diferença no mérito. Pois sabe-se que se titubear aqui, será o fim de todos. Já o general Kyogen, analisando o campo de batalha pelo lado de Wei, dizia que a vitória já estava nas mãos, que as estratégias de Kyokai eram muito superiores às do Duke Hill. O que ninguém esperava era que Baku Koshin, Shin e outros 45 homens conseguissem chegar ao pé da colina do acampamento inimigo. E à sua frente, agora só haviam apenas a guarda na montanha. Para motivar homens cansados, Baku Koshin promete que a recompensa será 10 vezes maior do que eles receberiam normalmente. Mas também avisa que quem desistir será morto por ele mesmo. Além disso, convoca Shin para fazer parte da vanguarda. Kyokai e os outros viriam a pé logo atrás. Aproveitando da poeira no pé da montanha, eles começam. E assim a unidade Baku Koshin avança. A unidade da montanha de Wei observava a luta em campo aberto. E são surpreendidos com a chegada avassaladora de Baku e seus homens. E assim eles começam a avançar. Mesmo em meio a 2 mil homens da guarda, eles precisavam apenas seguir em frente. Agora sim, notados pelo acampamento do general Kyugen. E ele solicita a presença do arqueiro Kou Higgin para dar fim ao movimento de Kim. A cavalaria de Baku Koshin consegue ultrapassar e segue ao topo. Enquanto a infantaria ficava mais para trás. Uma isca para o avanço. Shin começa a entender a frieza da guerra. Onde todos estão apostando as suas vidas. Agora o caminho parecia enfim estar livre. Mas é aí que algo acontece. Uma flecha atinge um dos cavaleiros. Mas não era uma. Era uma saraivada de flechas recepcionando. Os poucos homens iam caindo. Só que não era tão simples. Pois Baku Koshin, mesmo atingido no peito por uma das flechas certeiras de Kou Higgin, continua avançando. Era o fim do comandante? Shin toma a frente e continua então o avanço. Kou Higgin ataca. Mas Shin defende surpreendendo a todos os homens de Wei. Mas ele defende a segunda também. Mostrando que não era apenas coincidência. A distância se aproxima. O arqueiro opta em acertar o cavalo. Para a surpresa de Shin. Mas segurando as rédeas, ele consegue dar mais um passo e corta Kou Higgin ao meio. Eliminando assim o arqueiro para a surpresa de todos. Kyugin fica totalmente abismado com o que estava acontecendo. O que ele errou? Como eles chegaram até ali? Nada disso mais importava. Pois Baku Koshin agora estava de frente com o general inimigo. Kyugin começa a desdenhar da chegada deles. Acreditando que foi apenas em cima da sorte. E diz que ferido, Baku Koshin não fará nada. E parte ao ataque. Atravessando a sua espada no peito de Baku Koshin. Mas era exatamente isso que Baku queria. Pois quase sem forças, precisava se usar de isca. E foi isso que aconteceu. Aproveitou-se da aproximação. Kyugin segurou a cabeça de Kyugin e com a outra mão cravou a espada diretamente no general de Wei. A cena é surpreendente. Pois ninguém esperava. Ambos caem à beira da morte. O momento dura poucos segundos. Pois em meio à batalha não há tempo para lamentações. Os homens dos dois lados voltam a se enfrentar. Shin derruba alguns. E dois homens de Kim aproveitam para cortar as bandeiras de Wei. Pois era o sinal da queda do acampamento inimigo. Enquanto isso, a infantaria lá embaixo que ficava para trás ainda respirava. Surpreendentemente através da força e velocidade de Kyokai. Que derrotava um número incrível de inimigos. A colina de Kyugin enfim havia caído. Mas apenas doze homens de Kim restavam. E mais de mil de Wei estavam subindo. Mas Shin diz que deveriam ficar e lutar. Em suas últimas forças, Baku Kuxin diz. Que eles não deveriam confundir a coragem com imprudência. Que o melhor agora seria mesmo a retirada. Só que quem ainda respirava à beira da morte era Kyugen. Que diz que eles não poderiam fugir. E eles entendem o recado. Pois ao observar o outro lado da colina. O QG de Kougei havia se movido. Rumo ao campo de batalha. Os combates finais enfim aconteceriam. O comandante-chefe de Wei, General Gokai. Prosseguia com todo o seu exército. Rumo ao centro da batalha. Enquanto as ordens de Kim. Era que tomassem a colina que havia caído. Só que enquanto as ordens chegavam. Heiki observa ao longe. Um homem no alto de outra colina. Era o General Ouki. Agora na colina onde Kyugen havia caído. Shin e os poucos homens restantes observavam. Que Gokai com cerca de 45 mil homens. Havia se aproximado. Só que de outro lado. Heiki observa. Que Ouki e seus homens. Desceram a outra colina. Com um certo objetivo. Mas sem ordens oficiais. O que se via. Era que Ouki e seus homens. Avançavam em um turbilhão. Destroçando quem aparecia na frente. Prosseguindo com um exército de demônios. Shin e os outros homens. Cortam a cabeça de Kyugen. Para descer com ela. Só que. Ouki. O pássaro monstruoso de Kim. Já havia conseguido atravessar. E chegado ao topo da montanha. E não era só isso. As cavalarias. Também haviam avançado. E já estavam defendendo. As pequenas infantarias espalhadas. Como a de Kyokai e Bihei. E no alto da colina. Enfim. As bandeiras de Kim. Estavam sendo rasteadas. Mostrando que dominavam o local. E assim. Mesmo em desvantagem numérica. A moral dos homens crescia. Enquanto a dos homens de Wei. Diminuiam. No topo da colina. Shin estava apreensivo. E encarava o gigante general em seu cavalo. É bom lembrar. Que é a primeira vez. Que os dois realmente se encontram. Mas Ouki consegue perceber. Que Shin. Era aquele jovem. Que Shonbukun. Havia se referido em sua última conversa. Mas diz que estava um pouco decepcionado. Shin ofendido. Diz que vai mostrar sua força ao atacando. Ouki. Pergunta. Se ele realmente teria coragem. Obviamente. Shin. Teria. E faria. Faria. Se a lâmina da glave de Ouki. Já não estivesse em seu pescoço. O jovem fica abismado. Sem entender tamanha velocidade. Então ele recua. Para partir para um novo ataque. Só que ele é interrompido por Hec. Que pede desculpas. Pelo comportamento de Shin. E cumprimenta então. O grande general Ouki. Hec. Pede para que Ouki os lidere. Mas Ouki explica. Que veio até ali. Porque queria apenas apreciar a vista. E não. Como reforço. Hec estava enganado. Se achava que a vitória já seria certa. Pois Gokei. Era um exímio general. Responsável. Por outros estados. Temerem o Ei. Ouki então explica. Que para eles. Existem dois tipos de generais. O estratégico. Como Gokei. Enquanto o outro. É o instintivo. Como o Duque e Rion. Pede para que Shin. Aposte com ele. Qual dos tipos vencerá. Hec. Pede para que Shin volte a formação. Pois logo. A batalha irá recomeçar. E em meio a discussão. Tantos homens de Wei. Como de Qin. Observavam agora. Uma unidade de 5 mil homens. De cavalaria. Rasgando o campo aberto. Eles iam em direção. Aos homens de Gokei. E era nada menos. Do que o general instintivo. Que Ouki se referia. Duque e Rion. Em plena vanguarda. Ele estava lá. Liderando o avanço. Ouki. Conta que as guerras. Pertencem aos generais. Independente de seus números. Pois são os talentos dos generais. Que decidem as guerras. Enquanto Gokei. Vê a guerra como um tabuleiro. Do que eu. Vê como uma fogueira. Um jogo único. Esta guerra. É um combate. Entre o general versado. E o general feroz. E qual lado está certo? Apenas quando uma das cabeças. Voarão. Nós saberemos. Rapidamente. O choque ocorre. Do que seus homens. Atingem o flanco. Do enorme exército de Gokei. E com facilidade. Eles fazem um buraco. Adentrando as linhas inimigas. Portando seu enorme escudo. E sua glaive. Duque lidera seus homens. Ouki. Diz que a força de Duque. Era uma surpresa para Gokei. E até mesmo para ele. Pois os homens de Duque. Podiam ser um pouco mais fortes. Do que os do general Ouki. Mas até qual a linha. De avanço. Duque conseguiria surtir efeito. Heki. Ao ouvir tais palavras. Decide então. Tomar uma atitude. Avançar com seus homens. Era o momento para Shin voltar à batalha. Só que antes disso. Ainda houve mais um pouco das palavras de Ouki. Que expressa. Tudo o que aconteceu ali. Gokei só veio a campo aberto. Por causa dos ataques das tropas até agora. Em busca de uma vitória. E suas ações refletem. Isso o tempo todo. Por isso. Ele é um general. Shin refletia ao lado do general Ouki. E só agora ele percebia. Que estava falando com um grande general sob os céus. General Ouki. E ao olhar para o lado. Ele vê a grandeza deste que estava ao seu lado. Shin faz um pedido. Um cavalo. Para que ele pudesse participar da batalha. E assim. Parte. Para tentar marcar o seu nome. Nesta guerra. Enquanto isso. Dook Hieu continuava o seu avanço. Adentrando as linhas de Wei. Então. Gokei começa a aplicar a sua nova estratégia. Diminuir os movimentos do general de Kim. Através do avanço de Ibicas. Pelos flancos do ataque de Dook Hieu. A estratégia era minar. E separá-lo do seu exército. Hei aqui neste momento. Também começa a se infiltrar no exército de Gokei. Mas logo eles dão de cara com um de seus tenentes. Mas nem há tempo para hesitar. Pois Shin já chega a todo vapor. E decepa a cabeça deste tenente inimigo. Abrindo espaço para Hei aqui. Continuar o comandando o ataque. Os ataques. Flanqueando Dook Hieu. Começam a surtir efeito. Pois ele contava agora. Com cerca de 3 mil homens. E para finalizar. Gokei envia. Dois de seus melhores generais. Para dar fim de Dook Hieu. Eram eles. Maki e Shuki. Enquanto isso. Do alto da colina. Oki conta para To. Que a participação do tenente Hei. Era muito importante. Para fortalecer. Na nova facção do rei. E justamente nesse momento. Hei que e seus homens. Avistam Dook avançando. E sendo flanqueado. E então ele toma também. Mais uma decisão. Se aproximar. Para aplicar a estratégia. Do ataque em pinça. Que abalaria os homens. No meio do ataque. Como era um pouco mais. De 100 em sua unidade agora. Hei que vê. Que o melhor era se manter ao lado. Aplicando essa pressão psicológica. No inimigo. Que agora ficava no meio do ataque. Pressionado. E de fato. Isso foi o suficiente. Pois Dook riu ao perceber. Move seus homens para a esquerda. Para atacar os homens de Wei. Pinsados. Os destruindo. Agora. Faltava pouco. Para alcançar o Goki. A frente deles. Os dois generais de Wei. Aguardavam o Duok. Para um confronto. Mas sem perceber. Pela lateral. Alguém a cavalo se aproximava. Era Shin. Que como um raio. Chega e ataca o general Mack. E então. Os dois começam um duelo. Totalmente inesperado. Pelos homens de Wei. E em um salto do cavalo. Shin desvia do golpe de Mack. E aplica um golpe mortal. Vencendo um adversário primoroso. Ainda mesmo sem saber. O choque foi tão grande. Para os homens de Wei. Que enquanto Shuki. Não acreditava no que via. Duque Ryo. Já cavalgava em sua frente. E com um golpe avassalador. Parte o segundo general. Ao meio. Agora. Eles estavam cada vez mais próximos de Goki. Todos os homens do que já de Wei. Entravam em pânico. Com o que estava acontecendo. Os homens pedem para que Goki recuasse. Mas este ri do que está acontecendo. E diz. Que esse é o motivo. De ainda se manter guerreando. E então se prepara. Pois o conflito. Entre grandes generais. Iria acontecer. Cortando as últimas fileiras. Duque Ryo e seus homens. Enfim. Chegam à frente de Goki. Que está montado já em seu cavalo. Com sua espada em mãos. Duque segura o seu ritmo. E encara. O comandante. Inuin. Pois agora. Que estavam enfim. Frente a frente. Instinto. Versus estratégia. O combate final de Keiou. Seria decidido. E em frente um do outro. Ambos não seguram. O sorriso. De emoção. Os homens então. Se afastam. Formando um círculo. Em volta de seus dois comandantes máximos. Iria ocorrer ali. Um combate. Marcial. Ele parte para o ataque. E o primeiro ataque. É muito equilibrado. Onde ambos se acertam de leve. Ao grito. Efusivo. De seus homens. Eles continuam. E agora os golpes. Não param de ser desferidos. Era uma grande batalha. Entre dois grandes generais. Os homens de Wei. Gritavam o nome de Gokei. Para inspirá-lo. Mas os de Duke. Não o fazem. E explicam para Shin. Que isso não era necessário. Pois a partir do momento. Que o duelo começou. O resultado. Já estava. Decidido. Será mesmo? A batalha continua fluindo. Até aqui. Equilibrada. Duke e eu. Queriam entender mais. Sobre Gokei. Na troca de golpes. E logo. Demonstraria. Toda sua força. Duque aplica um bom golpe. Mas também atingido novamente. Trocam algumas palavras. E o combate frenético. Volta a ocorrer. A diferença de forças. Já começava a ficar clara. Pendendo ao Duke. Mas movido. Já pela emoção. Gokei. Continua na batalha. E conta. Que tudo isso. Vem do seu ódio. Por perder o seu reino. Na infância. Que foi destruído. E queimado por Zal. E por isso. Ele se tornou um grande general. Defendendo Wei. A sua segunda casa. Duque. Fala que isso é normal em tempos de guerra. E parte para o ataque. Gokei. Sentindo que não teria mais chances. Não recua. E parte para o ataque final. Ambos se colidem. E assim. Gokei é partido ao meio. Era o fim. Do general estrategista. Que cai morto. Pelas mãos. Do grande general. Duque Hyou. Enquanto todos ficavam de boca aberta. Um dos homens do Duque Hyou. Levanta seu punho. Indicando o vencedor. Puxando um grande grito de vitória. Estorrecedor. E mesmo com pouco menos. De 3 mil homens. Cercado por quase 50 mil. Não houve. Um homem de Wei. Que ousou continuar. Até havia uma esperança da batalha continuar. Mas o general de Wei restante. Haku Kisai. Tinha em sua frente o general Wookie. E apenas em vê-lo. Desistiu de qualquer ato. Recuando. Com o imenso. Exército de Wei. A batalha enfim acabara. E Kim havia conquistado. Sua suada vitória. Shin retorna para seus amigos. Enquanto Wookie e Duque conversam. E o objetivo de conquistar Keiou. Não seria concluído agora. Pois o fogo havia acabado de ser apagado. E então. Todos podem retornar para Kim. Lá. Shin reencontra a pequena Tem. Que fica feliz. Por ver seu amigo. Vivo. Em meio a tantas baixas que ocorreram. Finalizamos a campanha de Keiou por aqui. E que vídeo que ficou essa semana. Essa campanha realmente é muito bacana. Semana que vem. Vamos abordar então o terceiro arco. E nos vemos lá. Um grande abraço meus guerreiros. Até mais.